Olá a todos, sou a Sunny Monroe e esta canção chama-se O Que Faço Contigo Um modo como falas, até o ar que respiras Tudo irás alcançar, não sabes bem em que acreditar A teus pés tens o mundo, mas tu pareces cego Não sabes bem lidar com isso Diz-me o que faço contigo Estás sempre a pensar e sempre sem parar Conquistarás o mundo, oh yeah Algo que eu já previa, a sério não é novo Diz-me o que faço contigo Um modo como falas, até o ar que respiras Tudo irás alcançar, não sabes bem em que acreditar A teus pés tens o mundo, mas tu pareces cego Não sabes bem lidar com isso Não sabes bem lidar com isso